Olá, idosos do país inteiro. Tudo bem com vocês? Salve a todos que é uma parte de Cristo. Acaba de sair cinco liminares, pessoal, cinco de uma vez, e uma decisão onde que o juiz condena o banco ao pagamento de dez mil reais e também condenou aos descontos, que foram mais de cinco mil, quase seis mil, ao pagamento em dobro e com juros. Então, essa idosa vai receber dez mil, mais cinco, mais cinco, ela vai receber mais de vinte mil reais de indenização do RMC. O juiz dá uma decisão inédita, ele fala palavras que eu falo todo dia, isso veio somente para poder somar naquilo que eu te falo. Eu vou falar o nome de todo mundo, as decisões, o número do processo, qual banco, quanto a pessoa vai levar, hoje, às oito horas da noite, num vídeo inédito. Eu vou colocar a decisão do juiz na tela, para vocês verem, e está chovendo de banco, querendo fazer acordo com o Brasil inteiro. É dois mil daqui, mil de lá, banco, estão desesperados, porque se isso virar moda, vai ser condenado a mais de dez mil reais, todo mundo aí vai receber uma boa grana do RMC, que o RMC, ele é ilegal. Então, cuidado, eu vou deixar agora a live das vinte horas. Você quer participar? Se inscrever agora? Aperta aqui, ó, no link aqui, ó, ó o link aqui. Você vai ficar assustado naquilo que eu vou te mostrar hoje, vinte horas. Vem pra cá. Um beijo.